Opa! Fala, tudo tranquilo? Oh, mas... O Pimba, aqui do Monster Hunter World, ele chegou no... no Tigrex. Vamos fazer uma caçada? Tô com a... com a... Dual Blade ali, duplas lâminas de raio. Ali, ó. Bem simples, né? Bem simples. Vamos entrar lá. Ele é um dos monstros que acho que a galera não curte muito. Acho ele meio... chato. Meio idiota. Porque ele fica correndo pra lá e pra cá, quando fica nervoso. E o Hitbox é meio... é meio esquisito mesmo. De vez em quando você vê o seu personagem passando por debaixo do sovaco dele, mas mesmo assim... Acontece o Hit. Vamos ver o que eu faço aqui contra ele. De... duplas lâminas. Ó ele ali. Não, 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 não. Ah, eu pensei que eu tinha colocado o manto errado. Vamos no manto... No manto... Rocha firme. Um... Dois... Já vou derrubar ele, velho. Já vou derrubar ele porque eu quero... O que eu quero é... Amolecer a pata aqui, ó. Isso, eu vou usar aquele golpe da... Dupla lâmina pra poder amolecer de uma vez só. Aí. Não pensei que ele consegue quebrar isso aqui. Agora que tocou a música, né? Tocou a música meio atrasada. Ai, começou, começou a... a... a correria. Eu pulei porque... Eu vi batendo isso aí. Eu vi batendo em mim isso aí. Aí eu pulei. Errei. Aí. Começou a correria. Começou a correria. Quebrou, mas não caiu, velho. Que coisa mais. Que mentira. Quebrou, mas não caiu. Desequilibrei, desequilibrei. Caiu, agora caiu. Começou a correria. É... No canto ali. Olha o dano. Morre não, vai. Ai, acho que eu... quase que eu morro ali, hein. É, eu tava bem no cantinho. Como é que escapa desse diabo aí? Não escapa, né, velho. Olha só a correria. Ah, ô tigrex, você vai ficar nessa... Conversa fiada aí? Pulo pra lá, pulo pra cá. Errei. Errei. Ai, caraca. Aí, aí. Quebrei a... Ah. O equilíbrio dele. Vai. É... Podia ter me jogado, né. Ih, ficou nervoso de novo. Aí vai vir a correria de novo. Tendo quebrar a pata dele aqui, vai. Tendo quebrar a pata dele aqui, vai. Tendo quebrar a pata dele aqui, vai. Quebra a pata! Me clame. Vai prendedora. Aff. De nada. De nada. Fugiu, velho. Ah... Escapuliu. Tá aí. É... Caraca, tirou a vida inteira, velho. Basicamente, aí. Tô bastante dando, velho. Vai. Vou bater aqui mesmo, quer. Dá pra bater? Vai na correria. Vai na correria. Vai na correria. Agora quebrou, né. Agora quebrou, né. Depois que... Ele cansou. Aí, eu errei o golpe. Ok. Acabou minha... Diabo da minha estamina. Aí, vai. Vai pra lá, velho. Tá quase morto. Aí, já vai embora de novo. Fica aqui, velho. Nem brigou direito, velho. Tá descendo. Tá descendo. Tá descendo. Tá descendo. Daí, não tem briga. Só os dois aí. A gente fica assistindo aqui. Vamos ver. Ai. Ai. Muito maldito desses bichinhos aqui, né. Vai. Ixi. Precisa montaria, ó. Não adianta nada montaria. Ok. Aí, nós vamos ter o Odogarum aí no meio da confusão, ó. Foi embora? Foi embora. Muito bem, Odogarum. Muito obrigado. Por essa gentileza de ter... Deixado... O Tigrex aqui em paz. Dormiu. Que... Ah, muito obrigado, ó. O bicho pequeno. Caraca, velho. Ah, já tá morrendo, já, velho. Mas eu nem bati direito nele, eu bati... Bom. No meio do caminho é claro que a gente tem que ter Tigrex perturbando. Mas a gente... Tigrex não, pô. O Odogarum. Mas daí a gente mete o... O rocha firme ali, ó. Ele tá vindo, ó. Ele tá vindo, ó. Eu não vou continuar a briga porque... Não tem sentido eu continuar a briga. O Odogarum vai encher o saco. Vamos colocar a trap aqui e... Bum. Caraca, passou os DRs muito rapidinho porque eu... Pra mim não tinha nem batido direito nele. Mas tá valendo. Qual que é a joia? Que beleza. Excelente joia, hein. Não serve pra nada. Pra alguma coisa serve. Eu nunca usei. Agora apareceu investigação do Tiagrax. Eu tava procurando investigação. Só que é muito ruim essa daqui. Essa daqui eu deleto, ó. Que não presta. Não presta. Essa daqui também tá muito ruim, mas... É a única que tem. Essa do Glavnus tá chique. Quatro. Ó o Puk. Essa daqui eu vou fazer pra poder fazer as adagas dele. Ou, sei lá... As armas de fogo dele, né. O que eu tô usando é tudo... Campanha. Rank Mestre. Tudo não. Tem ali... O Avambrás de Kaiser, que é o Teostra no rank alto. E... Traje de Gala no Pé, que é um evento rank alto também. Mas tem ali o básico pra... Pra funcionar as... As duplas lâminas. O elemento, ataque e raio. Um pouco de crítico, separação de fraqueza, constituição e surto de vigor ali. Pra ajudar a manter o modo demoníaco, né. O resto ali é o que tinha. Benção Divina. Fortificar e tal. Mas enfim... Bem... Campanha mesmo. Porque o Pimba tá na campanha. Não tem como... Eu botar coisa OP nele. Porque não vai ter coisa OP. A gente se fala na próxima caçada. Um abração. Falou. Tchau. 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 Tchau.